Bom, agora a gente vai fazer o negócio diferente, a gente vai fazer o experimentando as cegas. Macros Mara, Macros Mala, experimentando as cegas. Então, vamos ver o que acontece. Nós vamos colocar uma máscara da pessoa que representa o unicórnio. E aí eu vou dar pra ele provar uma coisa que eu vou escolher. Então eu quero ver, eu quero que ele me descreva o que ele acha do que eu vou escolher, tá? Então vamos lá. Vamos ver, gente. Meu Deus, vai. Não traga o topete. Não precisa comer demais, tá? Um, dois. Que isso, sabe? Eu acho que é ketchup, né? E aí, o que você achou desse ketchup? Gente, achei o ketchup normal mesmo, mas eu achei ele com mais acidez. Achei o ketchup com mais acidez. Hum, tá. Mas você comeria ele num lanche? Sim, eu achei bem gostoso. Só tem mais acidez, sabe? Eu acho que questão de preferência, eu preferi o outro, óbvio. Entendi, mas esse aqui você encara num lanche. Sim, tem mais acidez, mas não é tão ruim, não. Tá, então tá bom. Aprovado. Sim, aprovado. Ah, que legal. Olha isso, gostei. Agora é sua vez, não é pra honra? Agora é minha vez, agora é minha vez. Agora é minha vez, juro que eu não vou olhar, juro. Não olha, hein? Tem a colher aí. Gente, vou escolher aqui uma coisa bem, porque eu sou bem amigo dela, vocês sabem, né? Vou escolher uma coisa aqui bem gostosa. Deixa eu ver. Gente, olha só, gente. Vamos ver se presta, né? Gente. Uma colher, né? Olha só, gente. Provavelmente, porque eu tô morrendo de medo. Mas, vamos ver. Gente, a textura é meio esquisita, né? Ah, meu, que medo. Gente, ó, agora eu vou dar pra ela provar. Meu pai do céu. Um, dois, três e... Macros Mar ou Macros Mala, gente? Vamos ver. Bem delícia, né, Paula? Que que... É bem unicórnio, né, Paula? Você não gostou? Que que você... Que bem unicórnio... Gostou, Paula? Na verdade, gente, ela tá passando mal, tá, meninas? Que veneno! Que veneno! Igor, o que... Ela tava passando mal, tá, meninas? É uma delícia isso daqui, né, Paulinha? Gente, isso é um veneno. Que que você achou, Paula? Olha isso. Gente, azedo. É barbecue isso, né? É... Porque ele tem um gosto meio de... Nossa, mas eu tô arrumando meus cílios. Gente, mas foi tão ruim! Um gostinho de morte, essas coisas assim, né? Né, Paula? Ele tem um gosto, assim... É um gosto, assim... Um gosto de ser definiu bem. É um gosto de morte. Sim, um gostinho de morte. E sim, um gosto, assim, de... Gente, parece que ele tá vencido. Eu, na verdade, já não gosto mesmo, né? Que tem naquela... Naquele Outback, né? Com aquela costelinha... Eu já não gosto daquele que é... Não, se colocar isso, gente, vai falir o Outback. Imagina com esse aqui, que é zero tudo e ainda... É zero tudo! E zero... Não, e zero sabor de... Zero também. Nada, né? Tudo zero. Porque tem muitas coisas zero que são gostosas, né, Paula? Muito, muito! Isso, gente, não dá. Olha, que ruim. Ai, Deus, vou até gravar isso aqui. Isso da porqueira! Gente, com sebo na colher, isso daqui a gente não aprova. Sério. Eu fui cuspir lá no jardim. No mato, gente. Não deu pra engolir, não deu pra engolir. Então, não vale a pena, né, Paula? Nossa, vem aqui. Pegar nossa plaquinha aqui... Pega nossa plaquinha, porque, olha... Gente, faz questão de qual é esse aqui. Olha, isso aqui, ó. Faz questão. Eu rio, meu... Realmente, não, né, Paula? Não. Nunca! Não, gente. Gente, eu sei. Tchau, 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 tchau Amém.